Olá, meus amigos do canal Fênix Porta Aberta! Estou por aqui novamente, né? Sempre com as minhas receitinhas, todos os domingos, às 20 horas, na África. Mas até agora não faremos, né? E hoje eu convido vocês para fazer uma receitinha um pouquinho diferente, porque eu tenho gravado aí alguns salgados, carne, molhos, né? Muita coisa salgada e a gente vai fazer um docinho. Um docinho muito gostoso. Todo mundo gosta e todo mundo conhece, né? É o tal do churros, né? Então, hoje nós vamos fazer um churrinho aqui que lhe dá várias opções de você fazê-lo muito bacaninha, para aniversário, para festividade e até um docinho convencional aí para você ter aí no dia a dia, né? Para adocicar aí o coração, beleza? Então é o seguinte, estamos aqui com os ingredientes, certo? Pessoal, eu estou com esta quantidade de ingredientes aqui, né? Então nós temos aqui 6 xícaras de água, certo? 6 xícaras de trigo, 4 colheres de margarina, 6 colheres de açúcar, 2 ovos, a nossa essência de baumilha aqui, nossa canela, né? O doce, famoso doce de leite, né? Que a gente usa aí, é mais convencional para churros e também um doce de goiaba aqui, né? Certo? Que vai ficar, o recheio é uma coisa opcional, né? E daí nós temos, eu tenho essa maquininha aqui, que é uma maquininha de churros, que a gente compra aí nas lojinhas, né? De utensílios, né? Mas também, se você não tiver a maquininha, é muito simples de você fazer, meu menino, porque você pode fazer com aquele saquinho de confeiteiro, certo? O importante é a massinha do churro, né? Depois você vai se ajustando aí, certo? Então, com esses ingredientes aqui, nós vamos trabalhar lá no fogão, ok? Bom pessoal, estamos aqui com uma panela, né? Muito prazer, panela, apresenta a panela para vocês. Vamos adicionar a nossa água, certo? Que eu, no caso aqui, pessoal, estou fazendo seis xícaras de água, certo? Opa! Aqui! Mas você pode fazer a metade da receita ou aumentar a sua receita. Aí vai de você aí, certo? Vamos acrescentar aqui o nosso açúcar. Ó, certo? E vamos acrescentar aqui a nossa margarina. Isso! Opa! Se você quiser colocar manteiga, pessoal, também, também, fica bom, né? Eu, no caso, né? Eu já tenho umas com a manteiga, né? Aí fica a critério de cada um, né? Certo? Vamos deixar aqui, vai derreter essa margarina aqui, certo? Aí, pessoal, é o seguinte, eu não coloco. Colocaríamos aqui uma pitadinha de sal. Se acaso a sua margarina não for com sal. Como a minha margarina já é salgada, Então, eu não vou colocar sal, certo? Né? Ela vai derreter aqui essa margarina com água. Né? Vamos dar um tempinho aí, certo, pessoal? Então, amiguinhos, ó. Já derreteu nossa margarina aqui, certo? Que tá meio morninha a água. Não chegou a ferver ainda. Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma essencinha de palmilha. Só para dar um gostinho, né? Hum! Que gostoso! Olha o cheiro! Já tô quase tomando essa água aqui, né? Então, nós vamos fazer isso, né? Não esquecendo aquele detalhe da margarina, pessoal. Aquele detalhe da margarina, Que se você tiver a margarina sem sal, né? Aí você não coloca uma pitada de sal. Se você já colocar a margarina com sal, Daí não precisa. Agora, nós vamos adicionar o trigo aqui, pessoal. Certo? Vamos adicionar. Vamos mexendo, né? Que ele vai diluindo aqui, né? Certo? Opa! É! Vamos pôr tudo aqui. Opa! E aí nós vamos mexendo, certo? Tá? Aí mexe. Como se eu fosse fazendo a massa de coxinha, pessoal. Tá? Já fez aí a massa de coxinha? Lembra da massa de coxinha? Mais ou menos isso, né? Então nós vamos cozinhar essa massa aqui, né? Pra que ela fique bem... Bem homogênea, né? Certo? O negócio aqui é mexer, pessoal. Mexe bem aqui pra ela ficar... Pra ela cozinhar aqui, certo? Vou dar uma baixada pro fogo. Baixou o fogo? Baixou o outro. Opa! Uh! Olha, pessoal. O cheiro que tá aqui, hein? Por isso que eu disse pra vocês, né? Tem gente que às vezes pode não gostar, né? Mas a baumilha, ela dá um cheiro nessa massa... Baumilha. 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 A minha produção aqui... Baumilha. Tá me assessorando. Ou qualquer outro tipo de... De essência, né? Que você goste, né? Eu gosto da baumilha. Baumilha. Bom. Agora eu vou mexer aqui, pessoal. Quando ela estiver pronta aqui, eu já... Já mostro pra vocês aqui, certo? O ponto dela. Olha aí, pessoal. Então, meus amigos, aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? O ponto é esse aqui, ó. Ó. Ela não tá mais grudando, ó. Olha aqui, ó. Ó. Ela não tá mais grudando no fundo da panela, né? Então, nossa massa já está totalmente cozida, ó. Certo? Tá bonita, né? Ó. Pode ver que eu viro a bola. E a bola é... Ela não gruda no fundo da cozinha. Agora nós vamos levar lá pra tigela, né? Certo? Vou desligar o fogo. Pra nós deixarmos esfriar um pouquinho aqui, pra nós acrescentarmos o ovo. Ok? Então, o que acontece, né? Aí você fez a regia nas mãos, ó. Então, a temperatura da massa, ela tá morninha, mas não tá quente. Então, você tem que esperar esfriar pra evitar de que cozinhe o ovos, quando nós colocarmos aqui. Então, nós vamos aí bater o ovos, né? Deixa eu pegar aqui meu... Deixa eu ver um prato. Quando a minha produção... Dá pra mexer ali mesmo. Hã? Dá pra mexer ali? É, eu só vou dar uma pequena mexidinha nele aqui, ó. Listo. Aqui. Vamos bater, dar uma batidinha no ovos aí, ó. É, no caso eu coloquei dois ovos, por causa devido a quantidade que a gente fez aqui da massa, né? Listo. E agora nós vamos... Opa! Vamos mexer nessa massa aqui, ó pessoal. Agora daqui. Nós vamos mexer nela aqui até ela se misturar por completo, certo? Certo? Hã? Então. Eu vou dar uma boa mexida aqui, certo pessoal? Né? Pra ele concentrar o ovos nessa... Nessa massa. E daí nós já voltamos aí, certo? Já volto com a massa meio pronta pra agilizar o vídeo. Pro vídeo não ficar muito comprido, né pessoal? Mas a ideia aqui é misturar bem misturadinho, ó. Tá? Você vai misturando que ele vai... Ele vai ficar homogêneo aqui. Na... Na massinha. Que é ela que vai dar a consistência aqui da... Pra nós trabalharmos ela lá na forminha, ó. Olha como ela só tá pegando já um formato, ó. Certo? Né? Olha amiguinhos. Veja bem. Você tem que pôr a mão na massa, ó. Vocês estão vendo aqui que, ó. Olha aí, ó. Ela não tá mais grudando, né? Certo? Então ela tá toda bem homogênea, ó. Ó. Certo? Olha aqui, ó. Olha que massinha bonita, né? Então você vai mexendo, ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Né? Certo? Ela está morninha, pessoal. Tem que fazer meio quente mesmo, porque você não pode se esfriar muito, né? Ela ficou morninha, ó. Bom. Aqui. Nós já estamos com a nossa massinha de churros pronta, certo? Agora o que vai acontecer? Eu tenho aqui, pessoal, ó. Eu tenho a maquininha, ó. Então tem dois modelos, né? No caso eu vou pegar essa daqui, certo? Cadê a tampinha? A outra... Ah! Aqui, ó. Aqui, ó. Tem esse modelo aqui, ó. Que é um pouquinho maior e esse que é menor, né? Eu vou fazer com esse aqui, certo? Então, a gente coloca aqui, ó. Certo? E nós vamos colocar parte dessa massa aqui no tubinho, ó. Né? E daí é só o rosquear aqui e nós fazermos o churrinho que eu vou fazer aqui na mesa, pessoal. Dá uma guardadinha aqui, ó. Aqui eu tenho um plástico, ó. Tem um plástico aqui em cima da mesa, né? Plástico higienizado, né? Então nós vamos pôr os churrinhos aqui. Se tiver papel manteiga, melhor ainda. Se coloca papel manteiga, né? No caso eu tenho um plástico aqui, ó. Eu uso um plástico. Então nós vamos pegar a massa e fazer os churrinhos aqui prontos para nós fritarmos lá. Ok? Olha, então, amiguinhos, ó. Eu vou pôr essa massa aqui, ó. Certo? Nós enchemos nossa maquininha, certo? E agora eu vou pôr aqui a ponteira nela, né? Isso. Opa! E vamos lá, pessoal. Vamos aqui, vamos aqui, ó. Deixa eu ver o tal plástico aqui. Então vamos fazer o nosso churrinho aqui, ó. Agora é só vai empurrando vagalosamente. Esqueci da faquinha. Cadê a faquinha? Cadê a faquinha? Ao vivo. Ao vivo aqui. E agora nós fazemos outro, outro churrinho, né? Vou cortar. Aí tu vai fazendo do tamanho que você quiser, né? Eu, particularmente, acho que esse tamanho aqui está... Isso. Aí, ó. Então, fiz três, né? Certo? Agora eu vou fazer mais, mais uns. E depois nós... Aí eu mostro pra vocês aí, ok? Pronto, amiguinhos. Pronto. Aí está... Os nossos churrinhos, tudo pronto já, né? Já fizemos aí bastante, né? Já deixamos tudo prontinho, né? Está tudo feito. Pronto pra fritar. Aqui está já o doce, né? De leite, mais o doce de goiaba. O nosso açúcar. Canela em pó. E tal. Então, bora fritar churros. Bora lá, amiguinhos. Bora fritar nosso churro. Opa. Opa. Vamos pôr. Opa. Uuuu. Vai por quatro? Não. Vamos lá. Quatro churrinho. Quatro. Quatro churrinho. Quatro churrinho. Nossa. Gente. O cheiro está milicioso. Mas que não gruda um no outro. Não gruda um no outro aí. Senão, lascou. Opa. 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 Aqui, ó. Agora grudar um no outro. Deixa eu pegar um garfo aqui. Estou vendo que tu não está querendo grudar um no outro. Um está querendo ser amigo do outro. Então, vamos puxar aqui, ó. Para não grudar. Listo. Aí, já peguei as moenhas que tem que. E é isso aí, meus amiguinhos. Já vai deixando o like do Fênix Porta Aberta. Né? Vai ficando atento aí, ó. Nossos churrinhos aqui. Opa. Vamos virar o bichinho. Opa. Bom. Bonito, tá, né? Agora vai depender da... Da fritura. Certo? Vamos fritar uns aí. Daí nós vamos preparar lá para nós fazer o recheadinho. Tá certo, meus amiguinhos? Olha aí, pessoal. Então, se você deixar ele moreninho aí, ó. Que nem ele está aqui, ó. Certo? Então, ele já está beleza aqui, certo? Ó. Deixa eu dar uma escorridinha aqui. Certo? Vamos por lá, né? Fica quietinho aí, menino. Ixi, caiu. Caiu. E... Olha. Aí chegou essa bem moreninho. Bete bem moreninho, né? Certo? Agora deixa eu pôr mais uns aqui, pessoal. Pra fritar. Tá? Só que agora eu já vi que gruda, né? Então eu vou pôr um... Nossa. Tem que ter cuidado. Não tem mal o dedinho. Não tem mal o dedinho, pênix. Opa. Não. Não gruda. Não gruda. Não gruda. Não gruda. Olha. Ele teme ir para o meio. Tem que ficar junto. Certo? Certo? Então eu vou fritar aí, pessoal. Vou mais um. Vou fritar eles aí. Daí nós íamos lá para a parte do recheio, né? Opa. O rabanho está pelando, tia. Pelando. Minha frigideira é meio estreita, né? Então para ele não grudar, daí você vai... Não, deixa ele grudar um no outro, senão... Vou pôr mais um. Bom, amiguinhos. Estamos aqui, ó. Eu coloquei o doce de leite aqui na... Na maquininha. Já fritamos o churrinho, certo? Tem chuva para todo mundo amado aqui, ó. Tem chuva. Chuva. Né? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, pessoal. E eu tenho aqui a canela. E aqui tem o açúcar, ó. Né? Então nós vamos pegar aqui um... Um tantinho de canela. Isso. Não é... Se você não gosta de canela, tudo bem. Sem problema, né? Mas... Para quem gosta, né? Você pode fazer só com açúcar, sem canela também, né? Certo? Apesar de que eu acho que com canela fica mais gostoso. Então você dá uma mexidinha aqui, ó. Né? Pronto. Né? Canela vai ficar mais a seu gosto aí, certo? Isso. Pronto. Deixa o pacotinho aqui. Né? Bom, amiguinhos. Estamos aqui com a nossa maquininha, né? Vamos pegar um churrinho aqui, ó. Né? Pegar um churrinho aqui. Certo? Vamos passar um churrinho aqui com canela, né? Isso. Né? Isso. Pronto. E agora vamos... Né? Aqui. Colocar... Colocar... Um... Um docinho de leite nele. Isso. Certo. Ô, Fênix. Vamos pôr aqui. Certo? Vamos pegar mais um aqui, ó. Tem que pegar o jeito. Tem que pegar o jeito. Pegar o jeito aqui do sistema. Tá? Aí, aqui que tá fechado. Ó, camelo. E vai montando aí, pessoal. Certo? A ideia é colocar o docinho de leite em todos eles aí, né? Vai recheando conforme você gosta. Ou você pode rechear ou pode também, né? De repente, você pôr um potinho lá e... Né? Você passa aqui no açúcar. E já joga... E coloca o docinho de leite sem rechear ele. Aí fica a seu gosto. Se eu vou fazer todos eles aqui, né? Daí, nós vamos degustar um aí, certo? Opa! Hum! E eu... No docinho de leite ele tá... Opa! Aqui! Fica tudo aí os meninos. Certo? Tá? Fica de pezinho aqui. De pezinho. Aí vai fazendo e vai comendo. Pera aí. Minha coluna só vai te umando lá. Deixa eu dar uma valência à mão aqui, Tietchan. Listo. Pessoal! Ali tudo uma questão de técnica, né? Então, eu não vou rechear todos eles, né? Deixa eu pegar esse aqui que tá... Recheadinho, né? Olha! Tinha que ter que pegar um bonaposinho, mas não precisa, né? Ih, pessoal! Ao vivo e a cor... Tá escorregando lá, ó! É o meu churrinho isso aqui, ó! Hum! Rapaz! Rapaz! Hum! Doce de leite, canela e açúcar. E ele tá quentinho. Misericórdia! Hum! Ah, maquininha! Aguenta aí! Ha, ha! Vamos rechear todos! Hum! Hum! Delícia! Hum! Nossa! Desce... 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 Desce que você não vou usar tudo, né? Isso aqui é doce, pessoal! E o doce é que nem formiga! Pensa! Aí tem goiaba, né? Nós vamos fazer um goiaba, né? Vamos fazer aí umas brincadeirinhas pra ficar tudo beleza! Tá bom, meus amiguinhos? Então... Tá recheadinho, tá feito, né? Certo? E... Agora é lá do lanchinho, né? Só ir fazendo o lanchinho aí, né? Eu já... Não vou mentir com vocês! Já andei comendo uns aí, né? Que... Churros é churros, né gente? Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau, tchau!